MÚSICA 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 Na praia, na canhota, colocou pro Andrei, bela bola, golaço! Pé dominou trocando... Olha o gol do São Paulo pra fechar o jogo! GOOOOOOOL! Novo desarme, de novo São Paulo! Só tem um pra fazer, pra matar! GOOOOOOOL! 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 Olha o pitch! VAMOS! 1, 2, 3, 1, 6, você deve! Você curtindo conosco o melhor do futsal nos Jogos da Juventude, disputa pela medalha de ouro! Bola pra Ana Júlia! Pelo alto, Monique! GOOOOOOOL! De Santa Catarina! Com a equipe de Santa Catarina se enrolar pro lado, o Duda pra fazer o terceiro! GOOOOOOOL! Sinalizou o lugar certinho pra cobrança! Bola da Cília com desvio! Vem Raíssa pelo meio, pra Monique! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do OURO! GOOOOOOOL! Gol do título! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Obrigado.